DJ Iven Macedo DJ Lendo Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você, como lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você, como lembrei de você Tá tão difícil aqui sem teu amor A dor não aumenta, a solidão sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui de te ligar Pra saber a resposta se pra mim você vai querer voltar Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você, como lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você, como lembrei de você Banda Batidão DJ Iven Macedo DJ Lendo Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você, como lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você, como lembrei de você Eu vou dizer pra quem me perguntar Que você é o meu amor pra sempre Vou te amar, eu vou lembrar Pra quem me perguntar Pra quem me perguntar Que você é o meu prometido e não vou te trocar Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você, como lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você, como lembrei de você